O crime aconteceu no dia 1º de setembro. Lucas Guimarães estava na cafeteria, era quase início de madrugada, e o atirador entrou naquele espaço físico já perguntando quem era o Lucas. Os tiros foram inevitáveis. Para nós conversarmos sobre essa história, convidamos os pais do Lucas, a dona Livânia e o senhor Marcelo, que gentilmente cederam um pouco do tempo deles, um momento de luto, para conversar com a nossa equipe de reportagem e esclarecer alguns fatos. Dona Livânia, senhor Marcelo, em primeiro lugar, meus sentimentos, os sentimentos da TV Norte Amazonas diante do que aconteceu. Nós queremos primeiro saber quem era o Lucas e o que ele fazia aqui no Amazonas, um rapaz paraibano que entrou na vida militar e que parou aqui no Amazonas. Como é que foi essa jornada do Lucas até aqui? O Lucas é um jovem que fez a opção pela carreira militar, logo cedo. Ele passou no vestibular para a economia, foi bem classificado, mas decidiu seguir a carreira militar, fazendo a opção pela aviação. Então, quando ele foi para o Amazonas, para Manaus, fazer o seu treinamento, aí ele conheceu a sua esposa e casou e procurou se estabelecer ali, no Manaus, na sua moradia e no seu trabalho. Há quanto tempo ele residia aqui em Manaus? Já residia há uns sete anos. E desde então, empreitou tanto na vida militar, mas também quis empreender. Foi assim que ele abriu aquela cafeteria? Isso, isso. Ele tinha hábito de retornar para a cidade de vocês, para João Pessoa, para visitar a família? Com que frequência? Céssia, todos os anos nós nos víamos três a quatro vezes, né? Nós íamos ou eles vinham, né? Graças a Deus, nossa família sempre foi próxima, apesar da distância. E a relação do Lucas com a esposa? Era estável, era boa? Exatamente isso, né? Bem casado, eles eram felizes, uma relação indestável, não é? Então, assim, está sendo um sofrimento para todos nós, porque era um bom casamento. Eles eram muito bem casados. Ele era uma pessoa tão boa, que você nunca via o Lucas irritado. Todas as famílias fortes dele, são eles sorrindo. O ciclo de amizade dele era tão grande. E quando fala nessa reportagem sobre o meu filho, eu disse com isso. Porque meu filho era uma pessoa, não que seja sã, uma pessoa séria, uma pessoa boa, uma pessoa de Deus. O ciclo de amizade dele é muito grande. Tanto que está aí a saída de Manaus, que aí veja, encheu. O Lucas havia comentado em algum momento, vocês como pais, confidentes, com certeza ele expressava muita confiança em vocês. Ele expressou em algum momento que poderia ter tido um relacionamento extra-conjugal? Não, Aless, esse é o tipo de conversa que os filhos não têm com os pais, não é? Em nenhum momento isso foi conversado, não. A gente entende que, de fato, houve uma relação comercial, não é? De serviços entre eles, eles se conheceram. Houve uma sedutora e um sedutor, não é? Um seduzido, houve um relacionamento aí, não é? Uma coisa que já está aí e o marido inconformado, não é? Mas, na nossa compreensão, era um casamento que provavelmente já estava abalado, não é? Dos seus prejuízos para essas coisas acontecerem. Mas, que não justifica jamais essa forma de se resolver, não é? Então, se havia um problema marital, ficou se resolvido entre eles. Agora, ele chegou... Não cometeu o crime dessa natureza. Ele chegou a comentar que estava sofrendo algum tipo de ameaça? Não, em nenhum momento, não é? O nosso choque é como uma pessoa tão desequilibrada, não é? Tenta resolver a situação assim, não é? Segundo as investigações, esse relacionamento acontecia desde dezembro do ano passado. Vocês perceberam alguma diferença de comportamento no Lucas? Não. Nós estamos muito sofridos por tudo que está acontecendo. Mas acreditando que a verdade vai ser revelada. Um crime planejado, não é? Ele, no dia 7, ele faria 30 anos. É exatamente a data da missa de sétimo dia. Então, um crime premeditado, planejado, com muita perversidade, com muito ódio, uma covardia muito grande. Uma pessoa que conhece matadores de aludel, é uma pessoa envolvida com coisas ruins, má. Seu Marcelo, dona Livânia, o que é que vocês esperam da justiça? Que seja feito e se dê uma aparência responsável, que a justiça não deixe passar em branco. Que a justiça se empenhe, que venha a punir mesmo ele de transmitir essa confiança para nós. Que a justiça seja feita, que os órgãos públicos funcionem. Que os senhores gestores do direito transmitam para a gente. Num momento tão difícil que o país passa, que a gente está passando por essa dor, mas tem muita coisa, muita impunidade, muita coisa. Então, a gente espera muito que os senhores se façam presentes e sejam justos. Seu Marcelo e dona Livânia, a gente foi muito sensível, espero que vocês tenham se sentido confortáveis durante essa entrevista, que vocês tenham se sentido, inclusive, reconfortados. Eu sei que o luto é inevitável, a dor vai existir para sempre. Mas o que nós, como imprensa, como canal de televisão, queremos é fazer com que a voz de vocês, como vítimas dessa situação, seja ouvida. E, graças a Deus, pela disponibilidade de vocês e também porque vai ser algo muito importante nesse processo de investigação. Tá bom, seu Marcelo? O senhor, que eu estou vendo que precisa de um abraço agora, um abraço de filho, o senhor vai vencer isso, tá bom? Então, fique tranquila, vamos vencer isso juntos. Obrigado, perfeito. Deus te abençoe. Obrigado, seu Marcelo. Tá, dona Livânia? Obrigada, Vila Lêncio. Um abraço para vocês. Um abraço para a voz da gente. Obrigada. Deus te abençoe. Amém, senhor. Obrigado.